Para a alegria de muitos e tristeza de poucos, creio eu, Diego Souza não fica no Grêmio, tá? A informação foi soltada pela Rádio Imortal, Diego Souza não terá o seu contrato renovado pelo Grêmio e não joga mais pelo clube, o Centro Avanti tem proposta do Esporte Recife. Gente, primeiro, tá cada vez mais próxima aí essa volta de Diego Souza para o Esporte. Teve informações ontem soltadas pelo Ralf de Carvalho da Rádio Jornal pela rapaziada da Rádio Clube, por Wellington Araújo, vários jornalistas soltaram a informação que o Esporte fez proposta que seria 50% pago ali pela Umbro, os outros 50% pelo Esporte e no cômputo geral seria 180 mil reais a proposta. 90 mil o Esporte paga, 90 mil a Umbro paga, a proposta está em mãos, Diego Souza não vai continuar no Grêmio. Eu acho que, de fato, é a decisão mais certa para o Grêmio não renovar com o Diego Souza porque ele não é jogador mais para a Série A, ele não é o cara que performa em alto nível na Série A. Ah, mas dois, três, quatro anos atrás ele performou, beleza, mas o tempo vai passando e Diego Souza não é o cara que se cuida como o Wagner Love se cuida. Então, naturalmente, o ritmo de jogo dele vai caindo e a velocidade, a explosão vai caindo. Ele é um cara hoje muito mais finalizador, muito mais paradão dentro da grande área. Então, para o Grêmio, o Diego Souza hoje não serve mais para o patamar do Grêmio. O Grêmio está brigando pelo título da Série A, de certa forma. Está no bololô do G4, está bem na Copa do Brasil também, nas quartas de final. Então, eu acho que o Grêmio fez certo em não renovar com o Diego Souza. Pelo menos, não é uma informação oficial ainda do clube, mas foi a informação soltada pela Rádio Imortal. E aí, Diego Souza, é a tua vez, né? Vai, não vem, vai, vem, vai, vai. E agora, meu irmão? Não vai ficar no Grêmio. Tem proposta do esporte. Aí você decide, né? Se você vai querer continuar a ser amado pela torcida do esporte, continuar sendo amado, melhor dizendo, ou se você vai querer encerrar a carreira. Enfim, aguardar qual vai ser a decisão de Diego Souza. Eu sei que nesse momento tem várias viúvas aqui nos comentários. Volta, meu amor! Pelo amor de Deus! Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, tá? Vou deixar o link aí no card. Eu tô muito tranquilo em relação a isso, tá, gente? Não me esperem. Eu empolgado e que agora vai. Óbvio que uma campanha de marketing, óbvio que vai ter uma venda de camisas, eu acho que com número considerável. A maioria da torcida do esporte gosta dele. Eu também gosto muito de Diego Souza, tá, gente? Eu só não consigo ficar no nível de empolgação surreal. Eu não consigo. Pelo que eu vejo de postagens ali, o meu termômetro tá um pouquinho abaixo do da galera, da maioria. Tipo, agora vai e tal. Eu tô muito perto do chão. Eu vi gente comentando que Diego Souza vai ser o substituto de Juba. Então, não tem absolutamente nada a ver isso, tá, gente? São jogadores com características completamente distintas. E volto ao ponto. Decide aí. Tu queria a permanência de Juba até o final da Série B ou tu queria a chegada de Diego Souza? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que eu queria a continuidade de Juba até o final da Série B. E, ah, Diego Souza, se quiser encerrar a carreira, encerra aí. Eu nem pensaria duas vezes. Então, assim, Diego Souza hoje é centro-avante, camisa nova, fazedor de gols. Se a bola chegar a redondinha, ele guarda. Juba é meia-esquerda. São posições completamente distintas, tá, gente? Só pra colocar esse ponto, porque tem gente que acha que Diego Souza vai ser um substituto pra Juba ou alguma coisa. Não, esqueça isso. Talvez Diego Souza sirva pra a torcida ficar menos pé da vida com a perda de Juba. Talvez isso só. E Diego Souza chegar e dar aquela acalmada e tal, pano esquente, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas não tem absolutamente nada a ver Diego Souza com Juba em termos de característica de jogador e modelo de jogo, tá? Nada a ver. Só pra colocar esse ponto. Enfim, vamos aguardar mais uma notícia que leva a crer aí que Diego Souza vai encerrar a carreira aqui no esporte e ele vai chegar nessa Série B, tá? Aguardar. Bom, gente, agora o papo pra gente focar aqui um pouco mais sobre a Série B. O esporte terminou a rodada na quarta colocação. Começou na vice-liderança, perdeu duas posições. Não é de toda uma catástrofe a rodada, porque a gente não saiu do G4. O Mirassol perdeu do Guarani no brinco de ouro. E o Mirassol está sendo anos 25. O Crissima venceu, chegou a 27. A diferença da gente que no início da rodada era de dois pontos, caiu pra um, né? Tava em um, subiu pra dois, agora voltou pra um ponto apenas a diferença pro quinto colocado. E a gente vai pegar um adversário difícil que é o Ceará na Ilha do Retiro. O Vitória, o papo aqui é pra falar um pouquinho mais sobre o Vitória agora. Daqui a pouco a gente volta pra fazer a análise geral da tabela, tá? O Vitória, pra quem não acompanhou o jogo, tá? Venceu no seu pai correu de 2x1 de virada. A primeira vitória do Vitória de virada nessa Série B. Normalmente, quando o Vitória sofre o primeiro gol, perde os jogos. É sempre isso que acontece. Dessa vez, o Vitória sofreu o gol com 3, 4 minutos do primeiro tempo. E a partir dali, conseguiu virar o jogo com o gol de Wagner Leonardo de cabeça e com o gol de Helder. Com participação direta de Wellington nele os dois gols. Uma cobrança de escanteio muito bem na cabeça de Wagner Leonardo, que tem bons números nessa Série B. Se eu não me engano, ele chegou já a 4 ou 5 gols nessa Série B. Tá muito bem nessa Série B decidindo vários jogos aí pro Vitória. Decidiu contra o Série B, fez gol ontem, fez gol contra a Ponte Preta também, se eu não me engano. Então, Wagner Leonardo é um zagueiro que tá se provando não só ser estável na defesa, mas também fazendo gols importantes lá no campo de ataque. E a análise do jogo, gente, é muito de acordo com o placar. O Sampaio partiu pra cima, fez um gol, achou um gol, acabou. Fez mais absolutamente nada durante todo o jogo. Não é à toa que as estatísticas provam um pouco disso, né? Até que tentava espetar muito nos contra-ataques com o Marcinho, com o Matheus Martins, que é um cara muito habilidoso e tal. Mas criar chances de fato perigosas, cara a cara, nada. Se eu não me engano, Lucas Arcanjo fez uma ótima defesa também, além do gol. E só, o Sampaio Correia finalizou duas bolas o jogo inteiro. Duas vezes. Isso mesmo, tá, gente? Não foi mais do que isso, não. Duas vezes. O Vitória finalizou dez vezes mais do que o Sampaio Correia. Foram vinte finalizações do Vitória contra duas finalizações do Sampaio Correia. Oito finalizações do Vitória na barra contra duas finalizações do Sampaio Correia na barra. Então, o Vitória, a partir do gol sofrido, começou a se impor muito no jogo. Principalmente da metade para o final do primeiro tempo. Foi, Marco, eu tô gripado já, tá, gente? O Elitonei Osvaldo e também, treles nem tanto, mas o Elitonei Osvaldo, deixa eu só pegar o terceiro homem de meio campo, que eu sempre esqueço, Giovanni Augusto, começaram a infernizar com boas jogadas ali pelas pontas e pelo meio também. Muitas finalizações a todo momento. O Vitória criou uma blitz muito forte na reta final do primeiro tempo. Já merecia fazer um gol, volta para o segundo tempo, faz o gol de cabeça no escanteio com o Wagner Leonardo, vira rápido com uma bela jogada de o Elitonei, que ele recebe o passe numa bola longa, entra na grande área, solta o passe para a Helder fazer o 2x1. E o Vitória venceu e mereceu vencer de virada. Chegou a vinte e oito pontos na tabela de classificação, tá? Eu não vou nem fazer uma grande análise pós-jogo, tá, gente? Até porque eu tô com pouco tempo para gravar um vídeo agora. Olha, ó, mas a tabela tá em tela pra vocês. A tabela do percentual de aproveitamento lá no finalzinho do canto direito. O Vila Nova e o Sport são os dois times que têm o maior aproveitamento até o momento. 71%. O Vitória tá com 66% e o Novo Horizontino com 69%, com 69% de aproveitamento, tá? Pegando a análise da possível projeção, se a gente fizer aqui que o Vitória, pelo aproveitamento, é o quarto colocado, 66% de 114 dá 75 pontos, tá? Mais uma vez a projeção voltou a subir um pouco. A projeção processo tem que fazer 75 pontos pra subir, ou seja, uma pontuação altíssima, tá, rapaziada? Enfim, acabou que a rodada pro esporte poderia ser bem melhor se a gente viesse, se a gente seria o líder com 31 pontos. Parênteses rápido desse vídeo, que vale a pena destacar. Não vamos minar o trabalho de Ederson Moreira. O trabalho até agora é muito bom. Óbvio que ontem tinha que ser feito grandes críticas. Ontem, antes de ontem, melhor dizendo. Porque era o jogo ganho, era o jogo fácil. Na casa dos caras, meu irmão, o jogo tava fácil pra ganhar. Se fizesse feijão com arroz, sobe um pouquinho as linhas, a gente ganharia de 2, 3 a 0 fácil da Chapecoense, velho. Então, assim, muitos até me perguntavam, né? Então, se o esporte do B você manteria ainda só pra Série A? Provavelmente eu sempre tava dizendo sim, sim, sim e tal. Mas, se ele continuar com esse aproveitamento... Não é nem só a questão do aproveitamento, mas, principalmente, do modelo de jogo fora de casa. Foi esse desempenho sempre, ou a maioria dos jogos desse jeito aí fora de casa? Não. Eu não manteria Ederson Moreira pra 2024, não. Se não me disser, é tempo pra trazer um outro técnico. Só que, dito tudo isso, velho, Ederson é um técnico que sabe jogar bem a Série B, de modo geral, pra ser campeão. O cara tem três títulos, pô. Então, não vamos minar o trabalho dele, se pedir fora ainda, se, pelo amor de Deus, saia... Não, não, não. É pra criticar, sim, pontualmente. Tem que exigir melhorias no time do desempenho, com certeza. Mas, calma aí que o trabalho tá sendo construído, o caminho tá sendo trilhado. A gente tem um jogo, ao menos, em relação à vitória do Horizonte. Se a gente empata contra o Série B, o que é o mais provável, a gente seria o terceiro colocado, com 29 pontos, um ponto, ao menos, em relação ao líder, né? Então, vamos ter paciência, vamos ter calma. O trabalho tá sendo bem feito. E eu extrapolei na última live, vídeo, porque já era uma sequência de jogos ruins, né? Entrando, jogo mal. Criciúma, jogo mal. Ponte Preta, poderia jogar melhor. O jogo da Chapecoense estava fácil. Aí eu explodi, porra. É uma sequência de jogos ruins, fora de casa, mais desperdício de dois pontos contra o adversário fraquíssimo da Chapecoense, que deve estar na zona, né? Ó, saiu da zona com 12 pontos, né? Saiu da zona agora com 12 pontos, começou a rodada na zona de rebaixamento, tá? Bom, gente, é isso, tá? A gente volta aí mais tarde. Tá difícil pra eu gravar esse vídeo, porque eu tô com a Renita aqui, que, meu Deus do céu, e a gente volta aí mais tarde. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Abraço. Abraço. Obrigado.